Está linda, não é Vivian? Olha gente, aí um pequeno vídeo para vocês do eclipse da lua, que coisa mais linda, não é? Olha, o eclipse solar, não, lunar, é, o eclipse lunar, que coisa linda, gente, ela falta bem pouquinho para fechar, só que aqui, filmando no celular, a gente vê que falta muito, né? Mas, falta bem pouco, bem pouco mesmo. É porque não dá para filmar, né? Para ficar uma filmagem igual com os aparelhos certos, né? Com o celular, conta que não dá para aproximar, aí não dá para ver o tanto, ela está quase fechando, só que na filmagem com o celular, não dá para perceber, mas mesmo assim, está linda. Que coisa mais linda! Gente, ela está menos de um dedo, assim, um dedo deitado, né? Para fechar, só que não dá para pegar com o celular, eu estou tentando aqui, ver se dá para fechar ela mais um pouco, mas não, não tem como. Ó, fechei um pouco, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo fechar mais um pouco, para vocês perceberem. Que coisa mais linda, né? Pois é isso, meus amores, foi só um pequeno vídeo para mostrar para vocês, né? Vocês aí que não viram, aí estão vendo agora no meu vídeo, né? Essa maravilha. Vou tentar fechar mais um pouco, vou aproximar mais um pouco, ver se eu fecho mais. Olha que espetáculo! Pois é isso, meus amores, fiquem todos com Deus e tchau! 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 Tchau!